Olá, uma ótima sexta-feira a todos. Eu sou Vitória Santiago e começa agora mais uma edição do RB News. Durante uma votação no Congresso, o cantor e compositor Caetano Veloso liderou com vários outros artistas uma manifestação contra as políticas ambientais adotadas pelo governo. Caetano Veloso liderou uma manifestação em frente ao Congresso em Brasília. O protesto foi contra as políticas ambientais do governo federal. Deputados aliados ao presidente estão analisando diversos projetos polêmicos que afetam em especial as terras indígenas. Além de Caetano, vários outros artistas se juntaram a centenas de organizações da sociedade civil e representantes indígenas para a manifestação. Uma série de projetos de lei, ora em pauta neste Congresso Nacional, pode tornar essa situação ainda mais grave. Se aprovadas, essas proposições poderão facilitar o desmatamento, permitir a mineração e o garimpo em terras indígenas e desprotegir a floresta contra a grilagem e os criminosos. Os projetos poderão ser votados nos próximos meses e são considerados prejudiciais ao meio ambiente. O Senado tem o poder e a responsabilidade de impedir mudanças legislativas irreversíveis que, cedendo a interesses localizados, empurram uma conta imensa à sociedade e comprometem o futuro do país. A gente quer manter a nossa palavra de pé. O Brasil tem esse compromisso com o mundo e a gente está aqui para dizer que a sociedade civil não concorda com o que está acontecendo no Congresso Nacional. E peço aqui, junto com meus colegas, que analisem esses projetos e que efetivamente barrem todos esses projetos que não têm a ver com o futuro do Brasil, com o futuro da nação, com o futuro do povo brasileiro. Caetano leu antes uma carta diante do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a quem pediu que nenhuma proposta seja colocada em votação até que esteja alinhada com o que diz a ciência. A carta adverte que, se aprovadas, as iniciativas do pacote podem causar prejuízos irreversíveis. Rodrigo Pacheco desistiu de sua candidatura à presidência da República pelo PSD de Kassab. Com menos de 2% das intenções de voto, ele alegou que não conseguiria conciliar o Senado, onde é líder da Casa, com sua pré-campanha. A declaração foi feita no plenário na noite desta quarta-feira. Pacheco apresentava um balanço de sua gestão à frente da Casa. Ele ressaltou que tem a missão de conduzir o Senado em meio a todas as dificuldades que o Brasil está enfrentando e afirmou que a posição que assume na Casa está acima de qualquer ambição eleitoral. Eu tenho que me dedicar e dedicar toda a minha energia a conduzir o Senado, neste ano fundamental, para a tão desejada recuperação e reconstrução do nosso país. O cargo que me foi confiado por vossas excelências, meus pares, está acima de qualquer interesse pessoal ou de qualquer ambição eleitoral. Meus compromissos com o presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades. Pacheco afirmou que seria impossível conciliar a função de líder do Senado com a responsabilidade de uma campanha eleitoral para a presidência da República. Por isso, afirmo, seria impossível conciliar essa difícil missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional com uma campanha eleitoral presidencial. O presidente do Senado precisa agir como um magistrado, conduzindo os trabalhos com serenidade, equilíbrio e isenção, buscando consensos possíveis em nome do melhor para o país, o que é incompatível, na minha concepção, com o embate eleitoral nacional, por mais civilizado que seja o processo. E nesta sexta-feira, o esquerdista Gabriel Boric assume o cargo de presidente do Chile e enfrentará a mais desafiadora mudança de governo desde que o país voltou à democracia em 1990. Ao lado de seus companheiros do movimento estudantil, Boric promete um governo feminista, ambientalista e moderado. Aos 36 anos, o esquerdista Gabriel Boric se tornou o presidente mais jovem do Chile, representante da coligação Aproebo Dignidal, que reúne o Frente Amplio e o Partido Comunista, o até então deputado chega ao poder depois de vencer nas eleições de dezembro, com mais de 11 pontos percentuais à frente do candidato de extrema-direita, José Antônio Casti. O mais novo presidente traz uma retórica feminista ambientalística da geração dos mileniaus e de moderação em um país que busca um novo pacto social. Temos que enfrentar o desafio da inevitável crise climática. Já o dissemos e hoje reitero, vamos ser um governo verde. Boric prometeu uma mudança no modelo econômico, que para parte da sociedade é a razão das profundas desigualdades do país. Teremos que ser sérios e vamos fazer políticas públicas que não se baseiam apenas em evidências, mas também tenham estabilidade macroeconômica sem, é claro, renunciar às nossas convicções, que são de construir um estado de bem-estar para os chilenos e as chilenas. O novo governo marca a coroação de uma mudança geracional na política chilena, que começou em 2017 com a entrada no Congresso de dois dos líderes do Frente Amplio, Boric e George Jackson, junto da comunista Camila Valerro. Este gabinete tem a missão de colocar o cimento para as grandes reformas que nos propusemos realizar em nosso programa. É justamente o nosso programa que une esta equipe com o mandato que os chilenos e as chilenas apoiaram. De acordo com analistas, o novo presidente começa com um clima favorável frente à opinião pública, mas vai encontrar dificuldades no Congresso, onde a aliança governista tem apenas 37 deputados em uma Câmara de 120 assentos. A pouca experiência política também gera desconfiança de setores da direita e da esquerda radical. Boric reconhece que ainda tem muito para aprender, se afasta dos governos bolivarianos da região e sustenta que suas referências de bem-estar social são os países nórdicos da Europa, Uruguai e Nova Zelândia. O primeiro desafio já está posto, enfrentar a crise econômica causada pela pandemia. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Até já.